O que é esse gato? Eles são gatos plebeus. Tem esse ar aristocrático, porque estão bem tratados, está claro. Mas, Paulo, é melhor... Ah, bom, você não veio aqui para conversar sobre gato, não é? Não. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite a todos, eu agradeço ao Sinuspe, mais precisamente aos membros da sua equipe de programação, Maurício Batistud e Tiago Oliveira, que me convidaram pessoalmente para essa palestra, cujo objeto não será, então, a relação particular de Paulo Emílio com o filme monumental do Glauco que eu acabamos de ver, mas a relação mais geral que entrou com o movimento plural do cinema novo. Eu começo lembrando algumas coisas que vocês sabem de fora, só para que eu não pareça carecer de amor pelo trabalho de Paulo Emílio, pela historiografia que ele fez, minha palestra vai problematizar essa relação dele com o senhor Amor, mas eu faço questão de ser o mais explícito possível, uma admiração enorme, porque eu nunca, como você falou, imagino, nunca, 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 não é pelo trabalho de Paulo Emílio, a herança do Paulo Emílio, que eu vou homenagear com esse ciclo, não é? Então, eu lembro muito rapidamente algumas coisas que são muito sabidas para entrar diretamente no coração da minha discussão, tá bom? Então, militante político de esquerda em sua juventude, mais tarde, crítico historiador do cinema, fundador da Cinemateca Brasileira em São Paulo, em 1956, que ele dirigiria por muito tempo, professor de cinema a partir dos anos 60, na UNB e na USP, onde formou discípulos, defensor radical do cinema brasileiro, roteirista e prosador da melhor cepa em sua maturidade, Paulo Emílio foi um personagem excepcional, cheio de facetas. Podemos considerá-lo, ao mesmo tempo, o maior ensaísta brasileiro do cinema e o principal homem de Cinemateca que o Brasil já teve, uma mistura improvável de André Bazin e Amíla Croato, que se tornaram, aliás, seus absolutamente amigos. Com o Bazin, com o qual partilhava alta qualidade com uma prosa soberana e uma acuidade muito rara do olhar, Paulo Emílio sempre exprimiu seu pensamento cinematográfico pela crítica e pela história, mais do que pela teoria da qual desconfiava. Vocês sabem que as pessoas sabem o tipo de cor, né? Paulo Emílio era mais íntico em historiador do que teórico. Tem dia desconfiado a teoria. Como L'Anglois, na França, ele travou no seio da Cinemateca Brasileira, de cuja fundação, como principal artífice, uma luta incansável pela conservação e pela difusão dos filmes. Todos conhecemos e admiramos seus textos luminosos sobre o cinema mundial, seus trabalhos exemplares sobre o Jean Vigo e o Humberto Mauro, sua impulsão originalíssima na prova de ficção, sua militância pela Cinemateca Brasileira, entre outros facetas da sua atividade e sua herança, algumas das quais revisitadas e rediscutidas nesse ciclo de eventos paulistãos organizados por ocasião do seu centenário. Os pais, esse aqui é o fato, né? Esse é o que é esse ciclo que nos consumiu, o que é o fato. Isso me autoriza a voltar a uma questão desconcertante do seu itinerário, sem o menor risco de arranhar a admiração pela sua figura, inteiramente consolidada a justo título de que todos partilhamos. Sem o risco, tampouco, de soar mesquinho por insistir num ponto que poderia parecer um detalhe diante de uma obra de tamanho envergadura. Salvo engano meu, tal ponto passou incólume pelos festejos municipais em torno do centenário do mestre, que forneciam uma excelente ocasião para seu exame renovado e frontal, que eu saiba nunca empreendido para valer, nem pelos seus contemporâneos, nem pelos seus discípulos diretos, nem mesmo pelos seus estudiosos mais jovens. Se tem arriscado a retomá-lo em algumas intervenções recentes, em Colóquio, na França e no Brasil, é porque as lições duráveis de obras imponentes, como a de Paulinia, não concernem apenas ao campo de objetos, de questões, sobre as quais elas se debruçaram, debruçaram, mas compreendem também seus pontos cegos, que seriam um erro de recalcar em nome de um endosso incondicional. A velocidade está boa, gente? Estou aqui muito rápido, muito devagar. Está legal? Está bom. Vocês me digam, está? Mas, afinal de contas, de que questão desconcertante, de qual ponto certo estou falando? Estou falando de uma introdução bem comprida, não é? O que eu estou querendo dizer? Estou falando do que chamarei inicialmente, antes de caracterizá-lo, de enfrentá-lo, do silêncio crítico de Paulo Henrique sobre o Cinema Novo, movimento de cuja aventura ele foi cúmplice, mas sobre o qual não deixou textos críticos de fôlego. Vai ser a primeira contatação desconcertante. Ora, por sua atividade à frente da Cinematéca brasileira e por sua militância crítica, Paulo Henrique terá sido, muito provavelmente, o crítico brasileiro que mais contribuiu para o surgimento, no início dos anos 60, do Cinema Novo, do qual foi uma fonte de inspiração, um defensor constante e um parceiro esporágio. Seus textos e suas posições marcaram profundamente alguns dos expoentes do movimento, como Davi Neb, do Albert Rocha, Paulo Zé Lassaraceni e Gustavo Dau, que viam nele a figura tutelar de um mestre. No entanto, os 15 anos de intensa atividade que separam a implosão do movimento, em 62, e a morte, sua morte, a morte de Paulo Henrique, em 77, 15 anos, portanto, de intensa atividade. Não foram 15 anos de acusatadoria, 15 anos de descanso, de repouso merecido, nada disso. Foram 15 anos de febris de atividade. Nesses 15 anos, ele não chegou a complicar nenhum texto decisivo sobre os filmes ou sobre os cineastas principais do movimento, dos quais foi cúmplice de várias formas e pelos quais parecia também ter uma autêntica admiração. Acho que, com muita razão, em uma das mesas que foram organizadas no Itaú, no tipo de debate do Itaú, tinha como mote a sugestão, segundo a palavra tão celebrada, tão discutida, conversão do Paulo Emílio ao cinema brasileiro nos anos 60, ter esse também, em grande medida, motivada pela admiração que o cinema novo suscitou nele. Está certo? Eu acho que essa sugestão é inteiramente fundada e é provável, realmente, que a curiosidade, o interesse, a admiração mesmo pelo cinema novo tenha sido um fator fundamental para que o Paulo Emílio passasse a se dedicar quase integralmente ao cinema brasileiro. Não é verdade? Esse entusiasmo motivou esse género, a convenção dele. Ah, pode. perceber, não é? E isso, então, e isso, esse silêncio, apesar de ser tão comentado, a conversão tardia ao cinema brasileiro, no qual passou a se ocupar prioritariamente a partir de meados dos anos 60. Quer dizer, é muito paradoxal, nós estamos falando exatamente no período da conversão, em que o Paulo Emílio percebeu que o cinema brasileiro merecia ver todo o empenho, toda a energia, todo o tempo, então, 15 anos disso, nos quais ele trabalhou à beça, orientou, dirigiu a Cinemateca, orientou os estudantes, foi professor de Brasília, em São Paulo, deu cursos, deu cursos fora do Brasil, publicou, mas, muitos vezes, em jornais variados, então, nesse período de atividade febril, um certo silêncio sobre o cinema novo, que ele gostou muito e gostava muito dele, o movimento gostava muito dele, não sei se não gostasse, figura de linguagem, não é? A desproporção entre a importância da sua figura para os cinema novistas e a magreza da sua contribuição crítica para o debate sobre os filmes do movimento se torna ainda mais desconcertante se lembrarmos quão intensa foi a sua atividade entre 62 e 77 e quão atento ele esteve aos filmes dos cinema novistas que viu em sua grande maioria e dos quais deixou muitas notas inéditas, consultáveis nas pastas com a sua produção intelectual e seus arquivos doados à Cinemateca Brasileira. Quando a Cinemateca procura a produção intelectual do Paulo de Lírio, na coleção, no acervo, os arquivos do Paulo de Lírio que foram depositados lá, a gente se depara com um punhado de documentos que trazem notas de manuscritas de uma manuscritura anotada, esboços de curso, esquemas gerais, listas de cineastas ou de filmes sobre os quais talvez eu estivesse pensando em escrever e tal, e, no entanto, de complicado mesmo o saldo é magro. Vou falar disso, né? Ainda que com algum atraso, é preciso enfrentar esse paradoxo que segue sendo, a meus olhos, um dos maiores enigmas, se não o maior enigma da história ou da historiografia dos filmes brasileiros modernos. Acho que eu não exagero aqui na dramatização dessa questão. Formulando de modo drástico, devemos nos perguntar por que, num período de atividade tão febril e variada entre 1961 e 1977, marcado de resto pela sua auto-intitulada Conversão aos filmes brasileiros, por que, então? Por que diabos Paulo Emílio, que era o nosso maior crítico, não chegou a publicar nenhum texto de peso sobre os filmes e os cineastas capitais do cinema novo, cujo caminho ele ajudou como ninguém a preparar? Essa é a questão. Está claro, não sei se? É um paradoxo, é evidente, as evidências, os sinais, os indícios são maciços de uma relação forte e intensa do Paulo Emílio com o cinema novo e ainda mais forte, mais intensa de todos os cinema novistas com a figura do Paulo Emílio. Por que diabos, então, salva tão magro dos textos do Paulo Emílio sobre o movimento? Os filmes e os cineastas. Não pretendo encontrar uma resposta cabal a essa questão, acho que deve ter muitos fatores, é preciso atacá-la de vários ângulos. Eu não me prevei da companhia do Paulo Emílio, não sou contemporâneo dele, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, então há testemunhos muito mais avalizados, muito mais avalizados para tentar perceber por que razões Paulo Emílio silenciou sobre o cinema novo, mas eu tentarei em todo o caso, em quatro sessões seguintes, quatro ou cinco, encaminhar o exame dessa questão em quatro ou cinco etapas. Primeiro, resumindo em minhas gerais, grandes pinceladas, as relações, muito grossas pinceladas, as relações factuais entre Paulo Emílio e o cinema novo, vou lembrar, vocês foram, eu lembro que vocês saibam. Segundo, comentando brevemente, brevissimamente, os vários textos do mestre que trazem observações pontuais sobre o movimento de alguns dos seus cineastas e filmes, porque eles existem. Eu estaria sendo inexato que eu dissesse que não tem texto nenhum em deparação, tem vários, muitos, mas, a meu ver, nenhum deles de peso. Eu, por exemplo, não tenho dado aula sobre cinema brasileiro na época, mas eu tenho certeza que qualquer uma das pessoas que se ocupe dessa matéria terá muita dificuldade na hora de sugerir os textos artilientes a cada filme que eles examinam, de encontrar textos decisivos do Paulo Emílio. A forma que eu fizemos um enquete com vocês, nos aulas que eles têm com o Moretinho, com o Calil, sobre o cinema, principalmente com a esquerda, sobre o cinema novo, na hora que eles citam os textos de apoio, não aparece um texto importante do Paulo Emílio sobre filmes particulares. Não aparece o texto do Diabo, não aparece o texto dos Cusis, não aparece o texto do Vida Secas, sobre a falecida, o Padre Amor, os Inconfidentes, São Bernardo, Iraceno, etc. A cada vez é um texto de outro autor importante que vocês têm que ler antes de ver os filmes. Não é isso? Ou depois? Não sei. Não tenho certeza. Não tenho certeza que o Paulo Emílio foi verdade. Então, discutimos muito rapidamente esses textos que existem. Depois, no terceiro momento, medindo por meio de três breves exercícios de historiografia comparada, vamos chamar assim, a magreza de sua contribuição crítica para a recepção do movimento, que eu tentarei contrastar. A, com as contribuições de Dércio de Almeida Prado, Mário Pedrosa e Antônio Cândido, a respeito do teatro, das artes plásticas e da literatura brasileira. do governo, isso é a primeira comparação. Essa escolha não é arbitrária. Esses grandes críticos das artes no Brasil são os companheiros de aventura e de legadura do Paulo Emílio. Algum deles, inclusive, companheiros de uma criação da revista Clima, amigos da vida inteira. Então, não há nenhuma arbitrariedade comparada com a revista brasileira. moderna. A segunda comparação é a comparação do Bazzan e a contribuição do Bazzan a respeito do cinema francês moderno. O contraste também vai saltar os óculos, vocês verão. E a terceira comparação é a comparação interna. A comparação, vamos dizer, interior da própria porta do Paulo Emílio. A comparação com a contribuição do próprio Paulo Emílio a respeito do cinema mundial. A gente compara o que ele deixou sobre o cinema mundial. do cinema brasileiro e o contraste também é flagrante. Então, são três comparações muito diversas. Uma nacional entre críticos de artes diferentes, uma internacional com o outro gigante com a crítica esquematográfica do Bazzan. Por favor, em geral, se compara com o Paulo Emílio com o Razão. E a terceira com o Paulo Emílio com o Bazzan. depois disso, vai ser muito rápido, tá, gente? E se eu for longo, vocês podem me chamar a atenção, não é um pouco para o momento, tá? Um quarto momento. Eu vou explorar as implicações da adoção com o Paulo Emílio de uma visada de historiador e não de crítico na bondagem que ele faz no cinema novo. Ao meu ver, ele abordou o cinema novo com os óculos do historiador, mais que com os óculos do crítico. Essa descrição para mim é muito importante, e é um pouquinho. E, por último, se houver tempo que estiver resistindo ao cansaço nessa demandada em geral, eu sugeriria que a postura historiográfica diante do cinema novo esteja informada por um modelo de historiografia moderada fornecida pelo Bazan, na relação do Bazan. O Paulo Emílio meditou na lição que ele extraiu da postura do Bazan muito equilibrada, muito moderada, na relação que o Bazan acabou com os jovens críticos franceses que estavam tentando revolucionar o cinema francês, fazer tápro raso do passado do cinema francês, inaugurar um movimento que seria fundador do cinema francês moderno. Os jovens turcos, os caleiros cinelar, que se tornavam sinhá, que todos conhecem, Rivet, Romer, Godard, Fopô, etc. A posição de equilíbrio do Bazan na vida com esses interlocutores, que eram companheiros dele na redação dos caleiros, que eram discípulos dele, de cada um dos caleiros. Essa moderação do Bazan com esses personagens, eu acho que inspirou uma posição igualmente moderada do Pauline na relação com os jovens cineastas brasileiros, que também tinha uma visão de grupo parecida com a visão de grupo do cineasta da Nouvelle Pá, que é a visão de grupo em geral de um grupo de vanguarda. Ele precisa reconstruir a tradição, a história, da arte, que ela se insere, para que essa tradição combine no movimento dele. Essa é uma visão teleológica da história. Eu vou falar, o cinema não teve essa visão teleológica, eu vou falar disso mais adiante, vou mais pagar. Tudo bem? Então, são esses cinco passos. Se vocês quiserem abortar algum deles, vocês me dividiam. Passam na cena, quando o Natal tem descansado. É bem conhecida a porta de Pauline desde os anos 50, nos jovens que vinham funcionar a renovação do cinema brasileiro, renovação que estava no horizonte do crítico, em uma série de artigos militantes de 59 e 60, sobre a precariedade da cultura, da produção e das instituições cinematográficas do país. Ele denunciou essa precariedade designando-a com a expressão marcante de situação colonial num de seus mais influentes textos de intervenção, lido em 19 de novembro de 60, na primeira Convenção Nacional da Física Cinematográfica, que ele organizou em São Paulo. Intensificando sua campanha a mão do cinema brasileiro, seus artigos sobre o assunto ganharam mais constância no ano de 60, defendiam uma tal o nascimento verdadeiro do cinema nacional. Após o lançamento de seus primeiros filmes, Pauline Mílio o sauda com esperança, num texto segundo o qual, o Cílio de Louro, foi em Florianópolis e descobri o cinema novo dentro de mim. E acrescenta que, para não asfixiá-lo dentro ou fora de mim, tão cedo não vou tentar definir o cinema novo brasileiro. Mas ele existe. Tem que se dar certo. É um texto muito bonito de Pauline Mílio. Como é que chama? Se chama Primavera em Florianópolis. Naquela altura, já eram notórios seus vínculos de amizade e admiração com alguns dos principais cineastas ou críticos afinados ao movimento emergente que ele encontrara em festivais, como já citava a primeira convenção da crítica semantográfica de 60, que ele marcaram profundamente com seus textos a ponto de se tornar um mestre para alguns deles, Davi Neves, sobretudo, mas também Paulo César Sassini, Glauber, Gustavo Dau. Que ele escalava em suas equipes na Cinemateca Brasileira, Gustavo Dau, por exemplo, que acabou no lugar do Gustavo e que foi uma técnica. Era uma maneira de manter o Gustavo próximo, de manter a interlocução com o Gustavo e dar um emprego com o Gustavo. É isso? Que ele conseguia transformar em colaboradores de jornais sobre os quais tinham alguma influência, no caso do Jean-Claude, Bernadette e do Maurice Capovilla. Ele conseguiu uma entrega para eles no Gustavo Estadão, no Florento Estadão, que seria dirigido por ideias que são muito atrás. Que ele defenderia dali em diante as suas colunas do Supremoimento Federal do Estado de São Paulo, em júris de festivais que o Gustavo participou, ou em pareceres para comissões que ele estimularia com suas ações e favoreceria com suas articulações de bastidor. Então, no final de cárter, ele falou assim, Fulano, Brigueirinho, você precisa conhecer o Glauber em Salvador. Quando você for para Salvador, por favor, procura o Glauber. O Fulano tem que conhecer o Glauber em Silveira. O Paulo Igreira era um grande articulador de bastidor. Então, ele foi um espécie de mediador para muita amizade que nasceu e foi importante, ele ajudou a cimentar o grupo. Então, ele é um importante desse ponto de vista também. Tinha uma ação estratégica disso, de aglutinador de talentos, de facilitador de amizades, etc. Mais tarde, ele chegará a colaborar diretamente com os filmes desses cineastas, participando do roteiro de Capitú, como você sabe, com a adaptação do Don Carlos Moura do Paltero Sarracenho, de 1966, e de Memórias de Helena, do Paltero Médio, de 1969. Então, é uma palavra do filme de Sarracenho, de 81, ao sul do meu corpo, inspirado 4 anos após sua morte em uma das 3 novelas que compõem o seu volume de ficção que fez com mulheres de ptps. e de outras peças do longo doceiro. Não vou preocupar em identificar demais, já falei isso, Mas não esquece poder de nomear esse doceiro da relação com a população com a polêmica e com os romanos. Ao longo dos anos, entre festivais, lançamento em sala e curso nas universidades, de Brasília I, de São Paulo depois, ele teve a ocasião de ver, se não todos, ao menos a maioria dos filmes do cinema novo, que ele diz, que acompanhava com atenção. Seus arquivos depositados na Cinemateca, podemos examinar uma série de notas manuscritas tomadas em salas de projeção, às vezes em morriolas ou escritos mais tarde, provavelmente para cursos, sobre vários dos principais filmes do monumento, de Parravento, Deus o Diabo, Terra em Trance, Ação Bernardo e outros outros. Sobre os filmes de Glauber, por exemplo, encontramos não menos de sete documentos manuscritos de sua produção intelectual, a incluídos resumos ou comentários bem detalhados de várias páginas, 15 páginas, 8 páginas, sobre Barravento, Deus o Diabo e Terra em Trance. A Terra em Trance é o tempo pouco, sequência é sequência. Ele resumia, ele resumia, sequência é um, tal coisa, sequência é dois, tal coisa. Então, o documento está nas 15 páginas. Quem não quiser ver, está aqui em cima da mesa. Não parece que ele fez isso na primeira visão, porque está organizado. Ele deve ter visto, tomou nota, realmente depois reorganizou as impressões, certo? Numa notação que é certamente posterior à primeira visão. Tá? Isso vai com Barravento, vai com Deus o Diabo também. Sobre os fuzis do Buen Guerra, uma outra mensagem do manuscrito, também relacionada com o livro, várias páginas. Sobre Vida Secra, do Nelson, em 63, o curso do Atiloscrito, ministrado há oito anos, com o Conteiro de Souza, o Ildo Brandão, o Rui Boulão. Então, os quatro ministraram o curso por um semestre, na UMD, segundo semestre, sempre quatro, Salve Vida Secra, com cerca de 80 páginas da Atiloscrito. Está tomada, senhora, até 80 páginas, no curso. E assim por diante. Tá? Tem um outro, tem um outro, tem um texto também, na revista Visão, tomologia, parte do Vida Secra, Salve Vida Secra, o meu não publicado, da Atiloscrito, eu não, no levantamento bibliográfico, do Francisco Mariucci, que é o caso que pesquisou o paulismo, na Tietro Veste, lá na Tietro Vida Secra, que soltou uma bibliografia, ele usava, ele diz que não é exaustiva, mas que é bastante atenta a produção de paulismo, que ele não fez, não reconhecido o livro, publicado, não é? Não há lá, o texto corresponde à estação dos critérios com os receitas. Eu espero estar enganado, eu quero encontrar, né, em pesquisas futuras, uma publicação, uma revisão, de Vida Secra. Não é impossível, por um ponto, tá? Vai lá, 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 se as notas inéditas, hoje conservadas atestam a atenção e o interesse de Paulo B. pelos negros, o que dizeram de seus textos publicados? As considerações sobre o cinema novo e seus textos publicados não deixam nenhuma dúvida sobre sua admiração pelo projeto global e pelos filmes do movimento. Podemos dividi-los esquematicamente em dois grupos, tá? Nós estamos lá, eles são de noite, estão cansados, tem gente aí citando-se, a velha, a debandada, então você não doere, tá? De um lado, então você tem dois grupos, basicamente, de um lado, e dos elogios pontuais, em textos críticos quase sempre oblíquos e cujos títulos em sua grande maioria não citam nem o nome dos filmes nem dos cineastas. Eu acho esse dado significativo. A gente compara esses filmes que nos trazem logísticos pontuais do cinema novo com os filmes, com os textos que Paulo Henrique consagrava ao cinema mundial e que estão recolhidos hoje em dois volumes da crítica cinematográfica e do movimento literário, a gente constata uma diferença muito curiosa já nos títulos. Frequentemente nos textos do cinema internacional traz no título o nome do cineasta ou o nome do filme. Tá certo? O Weinstein com cinco ou seis títulos e o Weinstein é nomeado já no título. Tá certo? Os seis textos. Sobre Hiroshima e o Namur cinco textos com Hiroshima no título. Se vocês tiverem a pachorra no exercício, talvez, quem fará? Se eles tiverem a pachorra de abrir o sumário dos dois volumes e contarem o número de textos e trazem nomes de cineastas e filmes estrangeiros e o correspondente disso, no caso do cinema brasileiro, vocês constatarão uma desproporção enorme. Tá certo? Um terror muito maior de nominação nos textos sobre o consagrado do cinema internacional que nos textos consagrados do cinema brasileiro. Tá certo? E nos textos consagrados do cinema brasileiro, frequentemente, quando ele cita nome, quando ele cita nome, ele é mais preciso, já anuncia o teor do texto. No título, ele está falando de críticos. Então, tem um texto branco que se chama Contribuição de Alex Vianno. É o texto que critica a história do cinema brasileiro do Vianno. Essa é a Contribuição de Vinícius de Moraes. É a mesma coisa. Ele sobre a crítica do Vinícius, tal como ele a abordou. Não tem nenhum texto, por exemplo, Contribuição de Moraes Vianno, também tem um assim. Não é? São textos cujo título já anuncia o teor do texto. Ele não tem um texto que se chama Contribuição de Nova Rocha, Contribuição de Paulo César Racena, Contribuição de Faká de Eres. Nenhum texto assim. Tá certo? Assim, uma crítica à Bahia de Todos os Santos, de um do Trigueirinho de Jesus Mestre, de 61, aparece num texto célebre intitulado Arpesão dos Autores, de 14 de abril de 61. Um elogio de Porto das Caixas, do Sarraceni, de que ele gostava, gostava muito, aparece em alguns parágrafos de um texto intitulado Crimes que Compensam, de 10 de novembro de 62. O desafio do mesmo Sarraceni é objeto de considerações de cinco parágrafos num outro texto intitulado novembro em Brasília. Percebe? O oblíquo tratamento é curioso, é um dado sintomático. Acho que ninguém discutiu esse aspecto dos textos do Palmeiras. Não sei se, eu não sei, eu não confesso que eu não tenho uma pesquisa específica para saber quem é que decidia o título dos textos, se era o editor, se era o próprio autor, se era o polêmico do caso. É provável que seja o polêmico, né? É verdade, é difícil supor que ele não tinha autonomia para decidir o título dos seus textos. Já era uma figura tutelar, muito respeitada pelos colégios, não é? Acho muito improvável que o mestre do Estadão, que o Décio, ou que alguma pessoa sob as ordens do Décio, decidisse qual seria o título do Estadão. É verdade? Muito plausível supor isso, não é? Então, é que se acontecer no modo líquido, esse modo de nomear os textos, quer dizer, não dando ênfase aos autores, aos cineastas e aos filmes que ele comentaria. É sério, o começo de conversa completamente diferente, o mote completamente diferente, né? Então, um filho expositivo cujo miolo aparece alguma coisa sobre algum filho. Então, você acredita que seja um logístico fático, tá? Esse dado é sintomático, esse dado dá a pensar. Ele precisa ser mais explorado na maturagem do polêmico. De outro lado, então, isso vai para os textos críticos, né? E, de outro lado, um grupo de considerações breves à guisa de balanço sobre a importância do movimento presentes em panoramas históricos. Penso, sobretudo, nas três páginas do cinema novo, do trajetório do movimento, em 1973, mas não só. Tá? Um outro texto explicado a história também com elogios breves ao cinema novo num panorama que passa em revista da história do cinema novo. Então, o espaço que ele fica a história é muito curta. Segundo tais textos, a ação dos jovens desconhecidos que criaram o cinema novo teria provocado, nas palavras do Paulo Amílio, uma reviravolta no cinema brasileiro, sintonizando com o tempo nacional e conferindo-o pela primeira vez um papel pioneiro no quadro da nossa cultura. Tá? em citação. Isso está no pequeno cinema antigo, publicado na revista italiana e agora recolhido nesse volume um texto. Vocês têm? O volume deve ser um texto contornado com a literatura exigente sobre o cinema desse texto. O cinema novo englobaria, segundo Paulo Amílio, o outro texto, tudo o que se fez de melhor em matéria de ficção ou de documentário no moderno cinema brasileiro. Esse é um outro texto que também está recolhido aqui, panorama do cinema brasileiro, 1896-1966. Ele teria sido, depois da assim chamada Bela Época, que é o período de 1908, 1912, e da chanchada, aí eu cito de novo Paulo Amílio, falava assim dele, o terceiro acontecimento global de importância na história do nosso cinema, cuja emergência teria ganho um significado imenso por ter refletido e criado uma imagem visual e sonora contínua e coerente da maioria absoluta do povo brasileiro. De analogia muito enfática, que aparece entre aquilo e até no trajetório do homem hermelho. Então, são textos coesos, que compõem uma certa impressão muito coerente da admiração do Paulo Amílio Interval para o cinema novo. Não é isso? Eu também aqui não quis me deter no exemplar mais austílio. Citei três, trecho, teria que citar treidouro, teador, não é isso? E esses aqui me bastam para caracterizar de modo claro o respeito do Paulo Amílio que tinha pelo cinema novo e o lugar que ele atribuía à história do cinema brasileiro. Mas, olha, à luz desses dois conjuntos de textos, apesar da clareza do elogio, o salto parece muito mágico. Parece muito mágico. Sem examinarmos aqui um conjunto mais numeroso de textos sobre o cinema no trajeto e o governo moderno, podemos dizer dizer que a desproporção entre a importância de Paulo Amílio e a emergência do cinema novo no Brasil e a escassez dos textos que ele chegou a complicar nos principais filmes e cineais do movimento nos deixa perplexos. Podemos pedi-la, essa magreza, essa escassez, por meio de três breves exercícios de historiografia comparada, o primeiro dos quais com outros críticos decisivos das artes brasileiras, seus companheiros de aventura e de envergadura, cuja atividade nos levou um conjunto muito mais significativo de textos sobre a melhor produção da sua época. Pensemos em todos os textos que nos deixaram, por exemplo, Antônio Pântico, Mário Pedrosa, Dércio Almeida Prado, sobre, respectivamente, a melhor literatura, a melhor arte plástica, e o melhor teatro que eles foram contemporâneos no Brasil. Seria aqui que tem que ter esse que legal mostrar as coisas. Tinha que preparar uma conexão com as pressas. Mas eu vou só sinceramente falar para vocês. Vocês têm uma interpretação desses outros críticos? Você vem das artes plásticas? Você vem das artes plásticas? Estão pedrosas com as de cor. Não, porque já está sempre me informando. Mas, em todo caso, você tem que me ajudar com a relação com as artes plásticas no branco. A pedrosa, por exemplo, a gente pega dois volumes que pertencem a círculos diferentes de publicações que recolhem os dedos do Pedrosa. O primeiro, naquele momento, porque a perspectiva publicou, o último dos três coletâneos, o candidato da Aracia e Maral, que estão referindo, sobretudo, àquela coletânea dos murais de Cortinari aos espaços de Brasília, uma das duas que a Aracia organizou. se a gente pega o sumário dessa edição, a gente percebe nos objetos dos textos do Marquia Drosa, uma tensão muito clara, muito constante a um conjunto variadíssimo de artistas brasileiros da tradição moderna. do Cortinari ao Hélio de Sica, passando pelo Volpe, pelo Cunhado, pela Maria Lontina, pelo Abulio Carbano, pelo São Soplé, pela Tomia Otávio, pela Ligia Clarke, pelo Ismael Neri, pelo Poco Brasileiro, e assim por diante. Então, um elenco muito variado de artistas que foi objeto de consideração já no calor da hora ou com mais serenidade, a posteriori, com um tom mais tosado, pousado, ou com um peso de intervenção, com elogios estratégicos, enfim. O elenco de artistas abordados pelo Marquia Drosa inclui a maior parte dos artistas principais da sua época. Está certo? A mesma coisa que a gente constata quando a gente vai a um dos volumes do outro ciclo de publicações organizado pela Altirar antes, mais recentemente, na edição da Edustre, em 1998, e penso no volume 3 dos textos escolhidos, que é o Acadêmicos e Modernos, de novo, com um leque muito variado e rico de ter-se uma melhor arte plástica brasileira na época do Marquia Drosa. impressões de Cortinari, de Cavalcante, o mestre brasileiro, o novo de Cavalcante, Lazar Segal, Ismael Neri, o Encontro na Geração, a Paisagem de Linhar, de Janira, Franz Weiss, no caso, Pai Goldstrower, a Experiência de Ivan Serpa, Despedida de Livro Abramo, Cícero Dias, ou a Transição Abstracionalista, Grupo de Frente, Paulistas e Cariocas, Lothar Chabu, Artista Concreto, Volpe, 24, 57, o Mestre Brasileiro de uma Época, Volpe, Brasil na Quarta Bienal, Pintura Brasileira e Posto Internacional, Pintura Brasileira na Bienal, Ligia Clark, Faika, Franz Weissmann, mais uns 30 ou 40 textos que eu estou passando em silêncio, está certo? Está claro, como a atenção do Mário Pedrosa se traduz em textos efetivamente publicados pela melhor produção que ele foi contemporâneo. Não é verdade? Está, isso é uma evidência. Basta uma espiabela dos filmários dos livros, dos filmes, uma leitura dos textos para que a gente constate isso. Dessa de Almeida Prato, mesma coisa. Dessa de Almeida Prato tem três volumes, como vocês sabem, que recolhem quase a totalidade da crítica dele do militante, do teatro, que ele militou na crítica, de fazer a crítica diária, não é constante. Então, tem três volumes que não foram publicados na ordem, na ordem cronológica dos textos, mas que são a apresentação do teatro brasileiro moderno, da crítica teatral de 1947 a 1955, que é um volume da Livraria Martins de 1956, depois o Exercício Finto, que é um volume que é um dos mais lidos do Décio, que é a crítica teatral de 1964 a 1968, publicação da perspectiva, e depois um volume mais recente, que é um teatro em progresso que cobre a crítica teatral desde 1955 a 1964. E a gente observa examinando esses livros a mesma coisa. O Décio comentou o grosso, o grosso da melhor produção teatral que ele pode ver. Está certo? Os palcos de São Paulo e não só de São Paulo. Está certo? em todos os grupos de teatro importantes no Brasil, é um objeto de crítica atenta do que o Décio. Hora solidária, hora reservada, hora reticente, dá para traçar uma curva muito sinuosa da relação entre o Décio e a produção toda que ele acompanhou de perto do teatro brasileiro moderno, à luz desses textos. Está certo? Não tem nada de comparável. O Antônio Cândido, então, seria covardido. O Antônio Cândido, que o Antônio Cândido publicou muito, tem muitos volumes, não é isso? Ele tem um volume de um livro mais historiográfico, de antologias, que fez com o Teaderão Castelo, os estilos de época da teatro brasileira, as períodas da teatro brasileira, o Mondeão Castelo, e ele tem vários volumes do Antônio Cândido, tem textos muito variados na estratégia, no tamanho, no grau de penetração, no grau de oportunidade, mas que cobrem a melhor produção literária brasileira do século XX para cá, do século XX para cá. E mesmo tem urro. Tem texto sobre o Mar de Andrade, sobre o Osvaldo Temvário, sobre o Drummond, sobre o Graciliano, sobre o Romance do Valdezinho de Trinta, sobre o Círio dos Anjos, sobre o Romance do Perspectivo, o Clarice do Espectro, o João Cabral, etc., 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 etc. A comparação seria uma covardia, como eu lembro do texto do Paulo Henrique, que tem esse caráter de discussão do melhor cinema da época dele, do entusiasmo. Então, basta essas palavras para caracterizar o contraste, está claro para vocês. Depois vocês passam, tenham a paixão de fazer esses exercícios. Compare os volumes desses gigantes com o volume do gigante do Paulo Henrique. Um gigante também, veja, não deixei claro nisso dessa conversa. O que eu estou dizendo não tem o sentido de diminuir a grandeza do Paulo Henrique, de relativizar a sua importância, o seu valor. Sou o Paulo Henrique de carteirinha, está certo? Um Paulo Henrique com uma admiração quase incondicional. Quase incondicional. Mas eu acho que esse é um enigma que é tarefa nossa enfrentar. Está certo? É tarefa nossa. Ele vai nos ensinar. É melhor enfrentar o enigma do que recalcá-lo. A gente aprende mais enfrentando do que recalcando. Está certo? vai ser o primeiro exercício breve de comparatismo historiográfico. Ou então, se a gente variar a geografia, pensemos no Bazan, que morreu antes de poder ver. Olha, bota lá tudo bem. O Bazan morreu antes de poder ver os primeiros irmãos, não foi rodar o Mérida e o Iverte. Ele escreveu em 58, não me engano, em 57, em 97, em 58, em 58, em 58, e os primeiros filmes desses desminhaços todos davam no final de 58, em 59, quando não depois. O Iverte, por exemplo, terminou o Parímo da Partiana em 61. Então, a geografia é mais longa. Então, o Bazan não pôde ver o livro do livro desse texto pessoal do ciclo dele. Mas pôde deixar no calor da hora, o Bazan, um número considerável de textos, alguns dos quais incontornáveis, sobre grande parte dos cineastas que vinham renovar os primeiros francês do segundo pós-guerra. Alain René, Frit Marquer, Agnès Vardat, Jean Rouch, Jorge Panjou, Jacques Becker, etc. E vários outros. Então, o Bazan, no período que ele coube para comentar essa produção, foi muito atento e deixou alguns textos ontológicos. A gente está vendo, não é, Luiz? A gente viu um texto do Bazan sobre o Frit Marquer, então, o Frit ainda é hoje ontológico, que aponta o caráter ensaístico do sistema do Marquer, de casa da Sibéria, feito no calor da hora. A melhor formulação desse livro do Bazan. Então, ele, por pouco tempo de convívio com essa produção, conseguiu seguir de perto com a atenção e deixando um saldo muito pesado de textos, um saldo muito maciço de textos, está certo? tivesse ele morrido, digamos, 15 anos mais tarde, 15 anos depois da explosão do Velho Vaga, sem ter, nesse meio tempo, interrompido ou encerrado uma atividade crítica, porque aposentado não vale. Está certo? Tudo bem. Se alguém que aposentasse, a comparação perderia a pertinência. É isso? Mas se ele tivesse continuado, como Paulineu continuou, nos 15 anos que restariam a ele, Bazin, quantos textos não teria deixado a mais sobre os principais semiaças franceses e modernos? São textos incalculáveis o Bazin que ele deixava. Alguém pode dizer é verdade, mas o Bazin publicava mais, escrevia mais, vivia disso, muito mais que o Paulineu que tinha uma função de atividades. É verdade, tudo bem, é um atenuante para a comparação, mas a comparação é um contrário que salta os olhos pelo caso. O período do Bazin teve, o período longo para o Olho Verteu e o salto de todos os dois. Pensemos, enfim, para insistir, no conjunto bastante rico dos textos do próprio Paulineu, notadamente naqueles de 56 a 63 sobre o cinema mundial. Considerável em quantidade e em qualidade, tal conjunto poderia nos parecer hoje mais significativo que aquele deixado por ele sobre o cinema brasileiro moderno, contemporâneo do que ele chamou de sua conversão ao cinema brasileiro do curso, ao cinema brasileiro em geral, desde os anos 60. Já falei, estou repetindo, né? A desproporção entre os dois conjuntos. De um lado, os textos do Paulineu sobre o cinema mundial. Está certo? De outro lado, os textos do Paulineu sobre o cinema brasileiro, o atualismo do cinema brasileiro moderno, nos obriga a perceber uma diferença gritante entre os dois conjuntos de textos, tanto na lógica que presidiu sua elaboração, quanto no saldo propriamente crítico que eles constituíram. Então, na lógica, por exemplo, os textos do Paulineu sobre o cinema mundial são textos com um ponto de vista canônico. Ele pensa quais são os cinema principais da Rússia, da Itália, da França, dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra. E, em geral, tende a comentar os principais cinema. a abordagem dele é uma abordagem seletiva, judiciosa, e a atenção que ele dá a este ou aquele cinema já é um ponto de vista político, já é uma escolha cheia de implicações. Nada é de comparável para isso. Nada é de comparável. Se a gente tivesse dons mediúnicos, o que diz São Paulo e Líder, uma lista bela, mais importante que estudou o carro no cinema brasileiro, provavelmente, sobre esse estelar do início, ela deixava pouco pouco. Você é que deixou o baninho. Está certo? Você nota uma postura claramente canônica, com respeito ao cânone, no caso do cinema mundial, uma postura claramente desestabilizadora, problematizadora, relativizadora do cânone no caso do cinema brasileiro. Está certo? Está claro para vocês? E no saldo também, em relação ao cinema mundial, o Paul Elyder deixou. Não é por acaso que o Calil conseguiu fazer um belo volume consagrado inteiramente agora, vocês viram, no século? É um livro recente que o Calil organizou com o mesmo material que estava no suplemento, mas com uma ordenação diferente, com uma seleção temática, tematicamente orientada para alguns cineastas canônicos do cinema mundial. Isso, o Calil deixou muita coisa de fora, o Clube Dahl faz o volume de mil páginas, e ainda assim tem um elenco muito consistente com o texto do Paul Elyder, vários textos, sobre alguns do Valor de Cineasco e a história do cinema. O volume é gordinho e deixou de fora coisa. Ele não conseguiria fazer, quando ele se ocupar do volume sobre o cinema brasileiro, ele não conseguirá fazer o volume igualmente rico, gordinho, cheio de texto importante, isso que eu verão. então a diferença é muito grande do interior mesmo da produção Paul Elyder, um grupo de lá e um grupo de cá. Então, olha só, para tentar caminhar a conclusão, quantas horas são? Já falei, quantas? Dez, dez, A gente começou acho que nove, vinte, sete, quarenta, né? A gente fala uma manipulação, tudo bem, você sabe, não é? Tá, tá bom. Então, a diferença salta aos olhos, né? Então, olha só, então, eu volto à questão inicial, né? Paul Elyder saldou com entusiasmo, surgimento do movimento, se viu quase todos os seus filhos, se chegou a participar de alguns roteiristas, se trabou relações de amizade, estímulos ou sinhazes, por que diabos, então, não deixou o texto marcantes sobre o corpo cinema do Cristo? Para enfrentar esse enigma, eu vou sugerir, ele preferiu se pronunciar, sobre o cinema novo, de uma perspectiva mais historiográfica do que propriamente crítica, não é? Então, feitas as contas, à luz de suas ações e de suas declarações, não resta nenhuma dúvida sobre a publicidade e a solidariedade do Paulo Elyder com o cinema novo, nem sobre a admiração que ele lutou pelo movimento, mas podemos perceber também que ele preferiu, então, discutir o movimento e sua herança com os óculos do historiador, muito mais do que com os óculos do crítico. Para mim, isso tem duas implicações fundamentais. Do ponto de vista da história, qual a implicação? Do ponto de vista da história, convém lembrar que o Paulo Elyder nunca endossou a história do cinema brasileiro concebida pelos cinematogristas. Já falei um pouco disso, volto a esse ponto. Como é que a história do cinema brasileiro estava concebida pelos cinematogristas? Uma história teleológica, uma história manifestações iniciais ganharão consistência, culminarão o movimento do cinema novo. É uma história tecnológica. Está certo? O cinema brasileiro começa aqui, um surto de produção, tem pioneiros, você lembra, quando eu vou revisar o texto do Glauco, é dedicado ao Alberto Mauro, um autor. Fábio Mauro, um precursor do cinema novo. De uma maneira geral, o cinema novice, tomaram o Mauro como precursor. quando eles se posarmaram com o Mauro, nessa aula do Andréu teve uma, um aspecto do Mauro em Cataguase, em 61, em 61, cheio de cinema novice, estava o Paulo de César Racente, estava o Davi Bélez, não foi, não foi, mas tinha outros emeaças. O cinema novo, todos se posarmaram. E o Glauco formulou com mais clareza do que os outros, uma posição que talvez fosse uma nuance na audiência dele, mas acho que ele não estava muito distante dos outros, segundo o Paulo, a alta dele ser vista como precursor deles. Isso é uma história claramente teleológica. A história que o Paulo me propõe é uma análise teleológica. Ora, ao discutir o cinema brasileiro, tal perspectiva do Paulo e o Mito historiográfica se afastou, então, frequentemente daquela assumida pelos seronovistas que viam no desenvolvimento um ponto culminante da nossa tradição cinematográfica, concebida por ele com esquemas claramente teleológicos, como não repetimos. O Paulo e o Mito deixou ao longo dos anos vários gestos claros, claríssimos, de afastamento em relação a essa visão interna do cinema do existente. Eu vou elencar aqui alguns, vou falar muito rapidamente, mas são vários. O primeiro, por exemplo, é a crítica que ele faz dura ao livro do Glauco, Revisão da Crítica do Cidadão, no livro de 1963, um debate que ele travou com Roberto Santos, Jean-Claude, Lucila Bernadette, o Dádio Andrade e outros, publicado no jornal Última Hora, 9 de novembro de 1963, e é publicado na Fortuna Crítica do Revisão, que eles conhecem. A edição da Cosasco é uma Fortuna Crítica no final, muito proveitosa, e nas páginas 201 a 207, ele tem a transcrição desse debate que ele travou lá em 1963, no calor da hora, em torno do Revisão Crítica. O Paulo e ele desce o cacete, o Paulo e ele dá o cacete no Glauco. Acompanha as reticências, mesmo a um tom mais fortemente crítico do Roberto Santos e de outros participantes do debate em relação à Revisão Crítica. Uma das broncas é essa, seguramente é essa, que é a concepção historiografia que está na base da Revisão Crítica. O que o Revisão Crítica fazia? Ele propus de oito capítulos veementes um balanço polêmico da história do cinema brasileiro de Humberto Mauro às origens do Nelson Pereira dos Santos e aos inícios do cinema novo, Sarraceni, Rui Guerra, Joaquim Pedro, que estava nascendo. Ele procurava, sobretudo, com a Revisão Crítica, reorganizar a tradição do cinema brasileiro na perspectiva de um cinema de autor, de modo a que o movimento plural do cinema novo pudesse ganhar todo o seu sentido e pudesse aparecer numa clara teologia como seu coroamento, ganhando, assim, de cara uma legitimação cultural, da qual dependeria sua eficácia e sua sobrevivência para o movimento estético. Não é à toa o que está falando, ele sabe que é efetivamente. Se não fizer isso, copiar, vai passar a quê? No contexto político era difícil. Se o cinema novo não se legitimasse como coroamento da tradição do cinema brasileiro, ele teria mais dificuldade de se afirmar no cenário cultural brasileiro. Não tinha uma necessidade tática também nisso. Então, Paulo Emílio nunca endossou essa historiografia presente no livro. Uma segunda manifestação dessa distância é a reticência que o Paulo Emílio exprimiu diante do livro Davi Neves, o cinema novo no Brasil, Paulo Emílio 75, presente no texto nunca publicado em vida, um texto que se chamou Autoconstrução do cinema novo, o texto do Paulo Emílio, que permaneceu inédito em vida, publicado depois pelo Calil, no volume do Davi Neves, o Caril organizou, repasseou e organizou, telegrafo visual, crítica amável do cinema. Esse é um ponto muito importante, muito interessante, que recorde textos do Autoconstrução. E um dos textos desse livro é um texto do Paulo Emílio, que é uma espécie de resenha, um pouco reticente, criticando o cinema entusiasmo com o livro do Davi, chamando o cinema novo no Brasil. também era meio do ponto de vista mais ou menos do monumento. Era uma visão interna, um movimento diante de si mesmo, uma posição que exprimia algumas das particularidades da historiografia sustentada pelo grupo. O Aleníio também foi cético. Ele era o tamanho do Davi, o Davi adorava o Paulo Emílio, ele era próximo do Davi, ele fez um filme com o Davi, então ele foi brando na reticência, não foi do mundo, mas quem leia o dedo percebe ali uma razão pela frustração do óleo para a vida. Certo? Ele esperava uma elogia entusiástica ou uma crítica meio reticente. A segunda manifestação. Uma terceira manifestação que eu acho curiosa é o tom um pouco latônico do Paulo Emílio, um prefácio, um livro coletivo, que se chama Cinema Moderno, Cinema Novo, é um volume de 66 que reúne na sua maioria colaboradores que vinham no Cinema Novo. Lauber, Davi, Gustavo, Gustavo Dau, etc., junto com as pessoas que habitavam no desenvolvimento e não faziam parte do mundo. Paulo Temjigão, etc., mas era um volume, basicamente, um volume dos semonovistas. Certo? Essa questão, Cinema Novo, Cinema Moderno. Inclusive, uma das expressões do título é Cinema Novo. Tempozado. Paulo Temjigão ali faz um elogio ao progresso do debate cinematográfico no Brasil naquele momento, mas não associa a esse elogio em nenhum momento o papel da produção dos cineastas do Cinema Novo ou da crítica que eles faziam, certo? Enquanto membro do movimento, não associa isso ao incremento do debate. Está certo? Ele omite, ele não diz que o Cinema Novo tem nada a ver com esse progresso, mas ele omite, ele não chama atenção do papel do Cinema Novo nesse progresso, do debate. O papel era inequívoco, está certo? A parte considerável da melhor crítica jovem era a linha de membro do Cinema Novo, está certo? A Capa beijava, o político apolitano, o blá, uma militância crítica, Dino Novo, Davi, etc. Então ele omitiu isso, esse prefácio, um documentado curioso. O que mais? Um quarto ponto. A valorização posterior do filme brasileiro ordinário presente no mercado. É o traço do Paulo Guilherme, do texto que me deu o curso de cinema dos filmes brasileiros para o segundo metade dos anos 60 para cá. Vocês todos conhecem a coletânea. ali o organizou com a Tereza Machado, mais ativa, com o Telepal na linha de frente. E lá, uma das sessões, as sessões que tem o texto inicial do Ismael, recorre o pinhado de texto do Paulo Guilherme, o ensinador de Deus, o poder, né? Boa parte desses textos são de todos os filmes para a esquerda. Alguns filmes são importantes, em geral, são de um ensinador marginal. Tem um texto importante do Zezé, o holandês, um texto marcante do Bando Bando, do Zonati, né? E um texto, é verdade, do Jabor, do Bando Bando Bando, do Jabor. Mas, em geral, na média, esses textos são mais voltados para uma produção ordinária, qualquer, do que para um dos filmes canônico, do cinema novo e do cinema marginal. Certo? Não tem o Anísmo, o bandido, não tem o Anísmo, o versante, etc. Tá? Tem o Anísmo, o Leão, o Anísmo, o Joaquim, não tem. E seria bom a gente procurar essas alfabetas que a gente considera hoje mais importantes para esse conjunto de textos. Certo? Então, olha só, esses textos, esses textos todos, um texto ignoroso, em geral, a gente aprende muito sobre o país, sobre o cinema, sobre a crítica, esses textos todos, não merecemos por isso, Certo? mas esses textos, que não foram publicados de detrimento do cinema novo, a gente pode dizer, sem risco de injustiça, que a elaboração deles exigiu, tomou um tempo e uma energia do Paulo Henrique que poderiam ter sido canalizados por exame do legado do cinema novo. A pessoa não tem um tempo infinito, não é isso? Faz um minhado de coisa, um tempo restrito, uma energia também que não é infinita, não é isso? O tempo que ele consagrou essa produção qualquer, ele poderia ter consagrado a produção do cinema novo. Então, escolha, uma escolha, está certo? E vocês imaginam o quanto a gente aprende sobre o Brasil, como é que o Paulo Henrique, por exemplo, conseguiu desentranhar o modo de ser do brasileiro, o modo de organização da sociabilidade brasileira, um termômetro da vida social do Brasil, ele conseguiu desentranhar isso tudo, o testemunho, o filigrana de como é que era a vida do Brasil naquele momento, política e social, etc. Ele conseguiu desentranhar isso tudo, dos filmes ruins que ele comentava. Não é verdade? Conseguiu, é verdade. Isso é um tempo que ele marcou. Poxa, mas ele também conseguiria se ele pegasse os filmes bons? O quanto ele não conseguiria desentranhar da vida social brasileira, da sociabilidade brasileira, se ele se debruzasse sobre os filmes bons também? Não é só o filme ruim que revela o país, não? O filme bom também revela a voz. Então, aquela tese dele, desconcertante, paradoxal, de que o filme ruim é um potente revelador do nosso desenvolvimento, é verdade. Mas o filme bom também era. Também seria. Não é? Então, é curioso. Isso aí já marca também, a meu ver, um outro aspecto, um outro exemplo de uma certa distância tomada. O cinema novista diria, poxa, os filmes que contam são os nossos. Por que diabos está falando dos mansos, da banana mecânica? Tem aí o São Bernardo, o São Bernardo que revela profundamente a estrutura da sociedade brasileira. Por que diabos não vai nele para revelar o modo de ser do brasileiro, da sociedade brasileira? Por que diabos você prefere os mansos como filtro para essa revelação? Será possível que os mansos tenham mais poder de revelação do que o São Bernardo? Ou que o Iracema? Percebe? Estou forçando a mão aqui para deixar mais claro o argumento, está certo? Mas está claro, não é? Um outro exemplo também curioso, muito curioso, que eu acho que foi pouco discutido desse ponto de vista, o reexame que Paulo Henrique decide empreender do jovem Mauro, do jovem Humberto Mauro, do doutorado tardio, do doutorado temporão que ele fez em 1972 na época, com orientação da Gilda de Melo e Souza, que resultou nesse livro primoroso. que a gente adora com toda razão que é o Humberto Mauro na Taguá de Cinearte. Então, esse esforço de reexaminar o jovem Mauro em 1972, no momento em que ele já tinha distância para pensar o cinema novo, a curva do cinema novo todo, o cinema novo para algum já tinha até desaparecido. Não é isso? É um dado curiosíssimo. Nessa altura do campeonato, com o cinema novo já manifesto as principais virtualidades do movimento já postas no cenário cultural brasileiro, ele decide voltar ao jovem Mauro. Curioso. O deprimento não é uma abordagem para o deprimento, não, mas no lugar, nenhuma coisa para o outro, o outro cara fala que é isso aqui. Não é isso? No lugar de um exame de folha do cinema novo. Agora, ele faz isso do Mauro com o Mauro e o que ele faz com o Mauro? Ele volta ao Mauro eliminando do Mauro aquela crosta, aquela camada da visão teleológica cara aos cinema novoistas, que tinham adotado o Mauro como precursor. É como se ele testasse o Mauro, é o Mauro sem a teleologia. Vamos ver o que dá. Vamos voltar ao Mauro, tirando essa capa de teleologia que os cinema novoistas tinham colocado no Mauro. E o Mauro como precursor, o Mauro como um momento embrionário daquilo que se manifestaria em todo o seu esplendor, em toda a sua majestade para o cinema novo brasileiro. Os cinema novis fizeram isso. Vão voltar ao Mauro sem isso. Esse é o gesto do Paulo Emílio. Percebem? Então, é voltar ao Mauro subtraindo a teleologia que vinha do cinema novo. Está certo? É um Mauro integral. Olha o arroz integral. Ali é um Mauro integral. Tira o amido, vai tirando os componentes que vão... empobrecendo o arroz integral. Não é isso? Deixa só as cascas do arroz e tal. Não parecem, desculpa, é o meu etapa, ela já está cansada. Ela tem essa teira cansada. No outro caso, é isso. Manter o objeto e tirar os óculos com os quais os cinema novoistas examinaram o Mauro. Vamos mudar de óculos. Vamos ver a mesma paisagem do Mauro com óculos diferentes para ver o que dá. Esse é um gesto polêmico. Está certo? É um gesto quase polêmico em relação à historiografia do cinema novo que adotou o Mauro como precursor. Percebe? Está claro? O que mais? Posso falar mais dois ainda? Estava fazendo uma coisa de saco cheio. Dois exemplos ainda. Um curso que ele deu em Nova Iorque, em 75, foi convidado para dar um curso no cinema brasileiro. Foi lá, deu o curso. Era um curso que tinha um retrospecto histórico. Esse retrospecto não reservou desde a bela época, início dos anos 1900, até a contemporaneidade dele, dele ao limite. Esse retrospecto não reservou nenhum destaque especial ao cinema novo, diluindo-o num panorama bastante neutro. Você estava falando para o estudante americano, ele não fez questão de dizer, olha, o que conta realmente do cinema brasileiro é o cinema novo. Não cheio de nenhum. O Fernando Batalha entrou como um movimento entre outros, sem nenhum destaque especial, num panorama bastante neutro e equilibrado. Não optou por estabelecer uma hierarquia valorativa, estética, por exemplo, que seria útil para o estudante americano. Está certo? A opção dele não foi essa. Mesma opção num curso que ele ministrou sobre o universo do cangássico aqui no Brasil, para observar alguns, a Lucila Fernandes e outros, que examinava doze longas brasileiras com a temática do cangássico em igualdade de condições de espaço de ênfase. Está certo? Tem que ter 12 filmes, alguns ruins, alguns péssimos, alguns bons e Deus e o Diabo. Deus e o Diabo. Está no conjunto. Ora, Deus e o Diabo se diluiu nesse conjunto sem merecer nenhum destaque. Nenhum destaque. Está certo? Vocês notem que é gozado desse ponto de vista. Isso aqui é claramente uma postura anticanônica. Está isso? Eu vou pegar e não vou me preocupar em separar o joelho do trigo. Todos revelam, todos merecem atenção comparável. Está certo? Eu vou fazer uma hierarquia segundo a qual o Deus e o Diabo é a culminação do ciclo do Nordeste, do ciclo de Wester, de cangaço brasileiro. O que todo mundo hoje concorda. Está isso? Vocês pegarem em duas páginas de realizar o livro do Glauber e que ele fala assim, a temática do cangaço, da violência no centro central do Nordeste é uma temática muito importante, foi objeto de um tratamento muito audaz do romance do modernismo de 30, mas não encontrou ainda uma forma no cinema brasileiro à altura da sua importância. Está falando em 63, texto do Glauber. Está falando em que ele está preparando o Deus e o Diabo. Então, quem lê essas duas páginas percebe claramente que está ali em negativo o projeto do Deus e o Diabo como um verdadeiro enfrentamento exigente esteticamente dessa temática do cangaço que não tinha ainda sido levado à tela com toda a exigência possível. É isso? O Paulinho faz o contrário. O Paulinho desautoriza essa visão do Glauber quando ele bota o Deus e o Diabo em todo mundo. Ou então, pense no doutorado notável, notabilíssimo, virou um livro Fica em Pé ainda hoje, que é o doutorado do Ismael, na narração contraditória, uma análise do estilo do Glauber, um doutorado que ele começou a fazer sobre a orientação do Paulinho e o Paulinho morreu e o Antônio não assumiu. O que é esse livro? vocês conhecem, esse livro de Atomar. É uma comparação com contraste de dois filmes do jovem Glauber com dois filmes que o precederam que tinham uma temática semelhante. Não é isso? Barra Vento, que é uma função da religiosidade popular. Não é isso? Com pagador de promessas, que também era uma função da religiosidade popular. Não é isso? Então, era uma marca com contraste, Barra Vento contra o pagador e o Deus do Tiago contra o Cangaceiro. Era um Fla-Flu para a religião popular e um Fla-Flu para o Rodaço. Essa é a estratégia do Ismael. E ele ia medir o salto qualitativo operado pelo jovem Glauber na comparação com os filmes que o precederam, filmes importantes. Então, o que os pais querem? Cangaceiro e pagador. Cangaceiro, que já ganhou cano e pagador também. Está certo? Então, a estratégia do Ismael é essa. Eu contrasto algumas das melhores coisas feitas com esses temas antes do jovem Glauber e o jovem Glauber. E o jovem Glauber ganha de nocaute. Está certo? Operação inversa. Aqui, o discípulo contrariou a lógica do mestre. Está certo? É uma operação inversa. Compare isso com esse negócio de pegar uma porção de filme de praticar o Cangaceiro, uma portareada, e o médico do João Anosuário e o Deus do Diabo e botar tudo no mesmo saco. Discutir aspectos. Imba. Ora o exemplo do Diabo, ora o caso do Imba, ora o de não sei quem. Percebe? É um contraste flagrante, não é? Não é verdade? Então, tem outros gestos semelhantes, mas não vamos detener. Então, do ponto de vista o historiográfico, o que a gente tiver que perceber, então? Um certo viés. Um certo viés. Como a posição do historiográfico que a gente fere da posição do senano novo, o tratamento que ele dá ao senano novo é respeitoso, mas tem um certo viés. Está certo? E do ponto de vista crítico? Do ponto de vista crítico, Paulo Emílio não julgou necessário assumir a tarefa de escrever sobre os principais filmes e cineastas do movimento. Onde estão? Assim, suas publicações sobre Deus e o Diabo, os Fuzis, Vidas Secas, Padre e a Moça, Terra em Trânsito, Confidência, etc. Cadê? Cadê? Se reunirmos os poucos e breves textos que ele chegou a publicar sobre os principais cinemanovistas de seus filmes, não encontraremos, talvez, nada de comparável em profundidade ou em esforço às incursões bissextas que lhes consagraram ao senhor do senano novo, seus colegas Gilberto de Mello e Souza. Vocês conhecem todos, talvez, os textos primorosos que a Gilberto publicou sobre o desafio, sobre o Terra em Trânsito, sobre os Inconfidentes. A gente tem três textos reunidos em exercícios de crítica, de leitura, de leitura, que é o volume da Gilberto que é quatro textos de vários domínios, são textos primorosos, são dois filmes do Taracento, do Cláudio e do Joaquim. Não tem nada de comparável ao volume publicado. Ou então, o texto do Roberto de Mato são dos Fusis, vocês conhecem. É um texto, ainda hoje, primoroso. Não tem nada do volume de comparável com os Fusis. Os Trabalhos, o maior fôlego, seus discípulos diretos, Jean-Claude Bernadê, no Brasil, em tempo de cinema, e não só, em outros textos, como Ismael, os estudos sobre Glauber, mas uma série de outros também. Não tem nada comparável. O contrato é flagrantíssimo. O grau de atenção, de energia especulativa, hermenêutica, desses textos polimílicos, poucos que ele consagrou atualmente a alguns filmes, e não tem esses autores que ele está citando. Está certo? Os levantamentos de geografos existentes na produção de polimílicos, os arquivos que nos restaram, não nos permitem deslumbrar facilmente, por exemplo, um volume póstumo comparável ao aquele volume que talvez vocês conheçam, O Processo do Cinema Novo. Lembra do Alex Vianni? Foi um volume tardio, publicado próximamente. O Avelar organizou, o Ricardo Avelar organizou, um volume com alguns textos do Alex Vianni, entrevistas em torno do Cinema Novo. É um volume que se chama O Processo do Cinema Novo. Um volume sumamente proveitoso. O Avelar organizou em 1999, a partir de textos e entrevistas do Vianni, com os cineastres do movimento. O polimílico não dá isso. Espremendo, não sai o processo do Cinema Novo doido, do polimílico. Esse mato não sairá com ele comparável. Está certo? É gostado. Eu acho que o polimílico mais crítico do que o Alex Vianni. Tem muita admiração para o Alex Vianni. Eu acho que o polimílico é um crítico mais dotado, mais equipado, intelectualmente, culturalmente, do que o Alex Vianni, do Alex. Dificilmente, alguma possibilidade sobrou no Processo do Cinema Novo 2. Comparável em volume, em penetração, em atenção. Não conseguirá. está certo? Esse privilégio de uma abordagem historiográfica em detrimento de um verdadeiro enfrentamento crítico, essa escolha tática de fortalecer uma incipiente tradição historiográfica e de delegar os esforços críticos a colegas mais jovens que poderiam assumi-los. Eu acho que essa postura se compreende e poderia se justificar. Em um ambiente frágil, quase acabamos, tá, gente? Em um ambiente frágil em que tudo parece estar ainda por fazer, como escolher numa só vida, numa só maturidade, numa só velhice, entre duas urgências igualmente imponentes? Consolidar uma tradição historiográfica, que eu acho que acaba sendo o objeto de conhecimento maior dele, ou enfrentar criticamente, com o equipamento crítico que ele tinha, que era sem paralelo, no Brasil, com pouco comparante de peso no mundo, enfrentar a melhor tradução filmatográfica. Então, essas duas tarefas e duas urgências em que eu toco no primeiro. Seja como for, respeitada a escolha de Paulo Emílio e ressalvada a angústia de sua visão estratégica do processo cultural, que seria tolo venenizar, seria inútil negar que seu relativo silêncio crítico sobre o cinema novo redundou num prejuízo hermenêutico incalculável, incalculável para os estudos sobre o cinema brasileiro moderno. Quer dizer, vocês imaginem o que teria sido, como esses filmes teriam ganho, como eles teriam crescido se eles tivessem passado todos dentro pelo cribo do Paulo Emílio, pela experiência cultural do Paulo Emílio, pela experiência política do Paulo Emílio. Pela visão de cinema e de mundo que o Paulo Emílio foi consolidando ao longo dos anos. Os outros críticos que abordaram, tudo bem, eles também enfrentavam os filmes, mas com outra sensibilidade, com outro temperamento. Então, o que o Paulo Emílio poderia ter feito nesses filmes, o apontos é assim, o acervo, o enriquecimento hermenêutico que ele acrescentaria a esses filmes, para um leitor de hoje, isso é insubstituível. e substituível. Isso aí se perdeu. Desde que nós estamos privados. Prejuízo para mim, calculado. Está certo? O cinema brasileiro moderno piorou muito, ou deixou de melhorar muito, por não ter sido comentado com a atenção invagar e argúcia pelo Paulo Emílio. Está certo? Se todos pioraram, todos eles deixaram de melhorar, todos eles teriam crescido, todos eles teriam melhorado, todos eles teriam revelado eventualidades que permanecem na sombra se o Paulo Emílio tivesse enfrentado. Não é? Está certo? Ou seja, sua aposta na historiografia nos privou de um mesmo contornável na tradição de um diálogo, no calor da hora, de uma articulação orgânica entre a melhor crítica e o melhor cinema brasileiro. Está certo? Então é gozado, a gente constata com uma certa melancolia para terminar, que esse diálogo truncado entre a melhor crítica e a melhor produção que Paulo Emílio denunciou, esse desencontro histórico que ele denunciou, esse é o objeto de texto dele, por exemplo, quando ele fala do Mauro. Não houve uma ação conjunta da produção do Mauro com os modernistas, por exemplo, que está quase, e eles praticamente não conversaram. A crítica, a produção intelectual da geração modernista que estava em Cataguase, que estava em São Paulo, como é que se fala, não conversou com a melhor produção cinematográfica dos anos 20, que é a do Mauro. Está certo? Tem um divórcio aí, um desencontro. Esse desencontro é o emblema do nosso subdesenvolvimento, é o emblema de quão truncada é a nossa tradição cultural. Está certo? Na esfera do cinema. Eles falam em outras esferas. No cinema, é esse truncamento do processo histórico, truncamento, uma formação mais coesa, mais conseguida, mais acabada. O emblema disso é esse divórcio. Está certo? Ele apontou lá atrás. Apontou em outros momentos também. Não é? Então, esse divórcio que remonta aos tempos da aventura modernista e aos tempos do quase silêncio crítico dos interleguais modernistas sobre um limite, sobre os filhos de Humberto Mauro, é curioso constatar, é melancólico constatar, que o Paulinho Henrique lutou o tempo todo contra esse divórcio, para afiançar uma formação mais acabada da cultura brasileira, ele acabou oferecendo um novo exemplo. Ele recuou do divórcio nos anos 60 e 70, um divórcio que ele denunciou nos anos 20, na medida em que ele silenciou como crítico sua produção do cinema novo. percebe? Então, ele ofereceu mais uma figura do mesmo divórcio 50 anos mais tarde, um divórcio que ele denunciara e contra o qual lutaram a vida inteira. É melancólico perceber isso. É sério? Desculpe eu terminar com uma nota melancólica, mas eu acho que a gente tem que explorar essa... Tem uma questão aí que tem que ser explorada. Certo? Eu acho que a gente perde muito em passar isso sobre silêncio. Isso tem que ser em passar de subsilêncio. Eu passo três últimos ressalvos para acabar. Tem três no meu conhecimento tem três textos que, de certo modo, tangenciam essa discussão. Um deles foi resumido pelo Pedro Plaza, meu colega, meu amigo, na mesa consagrada à alteração do Paulo e do Conselho Manolo. Ele estava lá, e estava também na teatro. Teve uma intervenção com uma nota um pouco distoante que era do Pedro salientando um certo desencontro, uma certa reflexidade, lembra disso? Uma certa tensão de expectativa, exagerada que os monobistas tinham com relação ao Paulo e Emílio e a resposta que não veio a altura. Lembram disso? Mas eu acho ele tímido. A tese dele tem sobre isso. Ele tem uma tese sobre isso. Eu acho tímida na abordagem do problema. O problema é muito mais dramático que o pareceria. O outro é o capítulo do Zé Inácio que é o principal biógrafo do Paulo e Emílio, uma sessão de um capítulo que ele fala também na relação ao Paulo e Emílio com o Senhor Novo. Ele fala que o Paulo e Emílio estão tímidos. O Paulo e Emílio não estão reservados na relação ao Senhor Novo. Mas ele trata isso de uma maneira prosaica, como se fosse uma coisa trivial, uma questão entre outras. Não é. Não é. Essa é uma questão escandalosa que merece exame e atento, discussão atenta. Não é isso? Ali no livro dele ficou uma coisa assim que começou uma sessão perdida no meio do capítulo grande, na qual ele não voltou, tratou como se fosse uma questão qualquer. Eu acho que não. Isso merece exame, isso merece todo o nosso plano. Isso é o grave. Está certo? E o terceiro texto é um texto de alguém que eu respeito muito, meu amigo, Eduardo Scorell, que é um texto que padece de um certo viés. Lá atrás tantas, em 2014, o Eduardo sugeriu tentou descrever e comentar o que teria sido o silêncio do Paulo Emílio com relação ao Glauber. Como se esse silêncio exprimisse uma certa reserva do Paulo Emílio em relação ao valor do Glauber como cineasta. Está certo? E a postura do Glauber como militante cultural, como crítico, etc. O Eduardo sugere que, na verdade, o Paulo Emílio não gostava tanto assim do Glauber. Daí o silêncio dele. Está certo? Eu acho um texto muito enviesado, até como ele não foi a intenção do Eduardo. O inimigo do Eduardo veria nisso, talvez, um viés, uma omissão. Eu vejo só uma incompletude do dossiê, porque, na verdade, esse silêncio ele considera o cinema como um todo. Se o Eduardo procurasse texto do Paulo Emílio sobre o Joaquim Pê, do León, que são os cineastas dele de 3ª direção, hoje, visivelmente, ele tem mais afeto, mais estima. Eu imagino não ser injusto com o Eduardo, se for, ele me corrigirá. Eu acho que não consegue injusto me dizer que, visivelmente, revela mais estima, mais afeto, mais apreço, pelo projeto do cinema, pela personalidade do León e do Joaquim, do que do Glauber. Frequentemente, as intervenções do Eduardo têm uma certa sombra, uma certa reserva em relação ao Glauber. Acho que ele foi o próximo, ele foi o contador, do qual ele é uma testemunha e eu vi o desejado. Mas eu tenho a impressão de sentir uma certa reserva e filigrama do texto do Eduardo. E intervenções também, conversas. Ele vive me chateando. Você mexe com o Glauber até hoje. Poxa, você não percebeu? O tempo perdido. Que história é essa? Sai dessa. Ele fica me chateando toda vez que a gente se encontra. Eu não consigo sequer tomar coragem de colher dele um depoimento digno da importância dele como testemunha. Porque a cada vez ele tem a mente só a dia. Então, aqui de novo, quer dizer, e omitindo textos em que o Paulo Líder diga claramente que o Glauber era o sonhado principal do movimento. Tem várias passagens. Datiloscritas e entrevistas publicadas agora no volume da Azog, por exemplo, que o Adilson organizou com as entrevistas, tem um texto lá que ele fala claramente. O Glauber é o principal cineasta. Em Nova Iorque nós vimos o Leão dos Sete Cabeças e o Leão dos Sete Cabeças é um extraordinário. Constatamos um dos mais extraordinários feitos no tema brasileiro. Essas coisas todas, esse tipo de declaração empática, esse aí o Eduardo não cita. Ele cita outras que derrotariam uma certa resenha. Percebe? Então é insuficiente. É insuficiente. Está mal calibrada aqui. Está mal formulada aqui. não é um silêncio do Paul Leiby em relação ao Glauber. É um silêncio do Paul Leiby em relação ao cinema novo. O buraco é muito mais embaixo. Afetos e desafetos à parte, o buraco é muito mais embaixo. Então acho que falta. Eu não conheço no Calil uma investigação assim, por exemplo. Nesse ciclo, eu não consegui ver tudo. Eu vou acompanhar tudo. Mas no ciclo, tal como eu pude acompanhá-lo, quando veio a bairra a relação do Paul Leiby com o cinema novo, veio a bairra como se fosse uma relação harmônica, de uma conjunção de cineastas talentosas com o crítico talentoso, cineastas geniais com o crítico genial. Não foi isso que aconteceu. Está certo? Então tem um ponto cego aí na historiografia também. Eu acho que tem que se inventar. Está bom? Eu vou caminhar nessa direção de uma maneira excitante, desajeitada que vocês estão vendo aí. Se eu puder, eu vou estar aplicado pela atenção. desculpe o cansaço. Mas vamos ver. Podemos conversar um bocado. Se vocês estiverem aqui, eu vou com ele. Tá? Se eles estiverem aqui.